Olá, Keikuro não é um rapaz comum que está tentando, sem sucesso, encontrar seu lugar no mundo. Um dia, enquanto tentava salvar, junto a um colega de escola, um homem inconsciente caído nos trilhos do metrô, o rapaz morre e se materializa em um lugar desconhecido, onde uma estranha esfera chamada Gantz anuncia a chance de começar uma nova vida. Os amigos recebem de Gantz missões que poderiam acabar com sua existência para sempre. Mas e se a corrida mortal for o trabalho da vida que Keikuro tanto procura? Keikuro é um estudante dedicado, que está se esforçando para conseguir um bom emprego. Enquanto espera o trem na estação do metrô, ele lê um livro, em que diz que todos têm um lugar neste mundo onde podem alcançar seu potencial. Enquanto memoriza frases sábias, Keikuro é distraído por um pôster publicitário provocativo, olhando para o qual percebe um cara passando. O rapaz fica surpreso ao reconhecer seu ex-colega de classe, Masaru Kato, mas se disfarça constrangido ao olhar do amigo. Quando o trem está prestes a chegar à estação, um homem inconsciente cai repentinamente nos trilhos. A multidão está com medo e confusa, mas ninguém tenta ajudar. Corajosamente, Kato pula nos trilhos. Incapaz de levantar o homem sozinho, o rapaz se vira desesperadamente para a multidão em busca de ajuda, e Keik chama sua atenção. Mas ele disfarça novamente, e Kato tende a puxar o homem sozinho. Quando por fim conseguem puxar o homem para a plataforma, as luzes do trem já estão acesas por perto e o próprio Kato não consegue sair de forma alguma, correndo o risco de ser atropelado. Nesse momento crítico, Keikor corre em seu socorro e oferece a mão na esperança de tirar o rapaz da armadilha, mas também acaba caindo nos trilhos, e o trem, correndo a toda velocidade, atinge os dois. Instantes depois, os rapazes abrem os olhos em uma sala desconhecida, onde há várias outras pessoas, e uma misteriosa esfera preta, denominada Gantz. Após examinar as portas e janelas, eles percebem que todas as saídas estão trancadas, e estando presos juntos, Keik e Kato explicam que se lembram um do outro na escola, e então lembram que acabaram de morrer atropelados por um trem. Outras pessoas na sala se juntam à conversa, e logo fica claro que todos os presentes estão mortos. Feixes azuis da esfera de repente teletransportam outra garota, que aparece nua bem no centro da sala. O prudente Kato imediatamente a cobre com seu casaco, e assim que a garota recobra a consciência, Gantz de repente começa a tocar uma música sinistra, e então aparece uma mensagem de que a antiga vida dos presentes acabou. Em seguida, uma instrução aparece na tela da esfera para destruir um monstro cebola alienígena. Após o que a esfera se abre repentinamente, Keik vê uma arma escondida nela e uma pessoa trancada lá dentro, conectada a sistemas de suporte à vida. Além disso, dentro da esfera há maletas personalizadas, trajes completos e armas pessoais para todos os presentes na sala. Entre o grupo perplexo, está um cara calado, já vestido com o traje, que calmamente fica encostado na parede, sem se envolver no que está acontecendo. Depois de pouco tempo, as pessoas de repente começam a ser teletransportadas todas juntas, e em seguida aparecem na rua. Atordoados com a reviravolta dos acontecimentos, o grupo decide aproveitar sua liberdade e voltar para suas casas. Ao ouvir isso, o cara silencioso, chamado Nishi, de repente começa a falar. Ele conta ao grupo que seu pai é produtor, e todos entraram em um reality show onde é preciso cumprir tarefas, e há uma recompensa de 100 mil dólares por completarem com sucesso a missão dentro de 20 minutos. Tal oportunidade interessa a parte do grupo, e naquele momento, o alvo indicado pela esfera aparece nas proximidades, um feioso monstro cebola, em busca do qual todos correm imediatamente, exceto os ex-colegas Kei e Kato e a garota Kishimoto. O grupo consegue atraí-lo para uma armadilha, onde atira impiedosamente no pequeno alienígena na frente do chocado Kato, que consegue alcançá-los na tentativa de impedir o massacre. Logo depois do monstro cebola, surge uma nova ameaça, uma criatura intimidadora com um moicano verde na cabeça e garras afiadas, que está prestes a matar todos os presentes. Seus gritos desesperados chegam a Kei. O rapaz encontra a origem dos gritos e testemunha um terrível massacre sangrento, realizado por um gigante, que também pretende matar Kato, paralisado pelo medo. De repente, o monstro é derrubado por Kishimoto. Os indicadores do traje da garota acendem, significando que ele está ativado, dando força e proteção contra a dor. Apesar do forte golpe, o monstro se levanta novamente, mas de repente é envolto em fortes cordas. A tática inteligente é aplicada por Nishi, que imediatamente aparece da escuridão e executa o monstro com um tiro de canhão. Um minuto antes do tempo acabar, os sobreviventes se teletransportam de volta para a sala e reaparecem lá como da primeira vez, com roupas limpas e sem ferimentos. Surpreso com o ocorrido, Nishi revela que antes ninguém sobrevivia exceto ele e informa seus perplexos colegas sobre as regras. Quando o tempo no cronômetro acaba, Gantz anuncia o número de pontos marcados. Todos os participantes têm zero, com exceção de Nishi, que marcou cinco pontos e o total chega a 79. Percebendo que o rapaz está aqui há muito tempo e não há nenhum reality show, Kay tenta arrancar dele uma explicação do que está acontecendo, ameaçando-o com uma arma, mas Gantz novamente teletransporta todos. Kay acorda em seu quarto. O rapaz se arruma e vai para o metrô para chegar a uma entrevista de emprego. Em frente aos entrevistadores, ele repete com precisão as sábias frases decoradas do livro, mas não responde a uma questão. Rumores sobre o fracasso da entrevista se espalharam rapidamente entre os colegas, que ridicularizam o rapaz na aula. Uma colega de classe, Taiko Jima, tenta consolá-lo, mas Kay a ignora, lembrando-se de Kato. Na lista telefônica, ele procura o endereço do ex-colega de classe e, indo à casa indicada, percebe que não existe mais. Vagando pelas ruas da cidade, Kay de repente encontra o local onde ocorreu a sangrenta luta noturna com o monstro e se depara com Kishimoto. Acontece que a garota também se lembra dele e de tudo o que aconteceu. Além disso, ela acordou em seu quarto com o traje de proteção que havia trazido consigo. Kay conta à garota que tentou sem sucesso encontrar Kato. Ao ir embora, ele se oferece para acompanhá-la até sua casa, mas a garota inesperadamente pede para passar a noite com ele. Sentado no quarto de Kay, Kishimoto conta sobre como ela morreu. Acontece que a garota terminou com o namorado e, não encontrando forças para suportar o choque emocional, tirou a própria vida no banheiro e esta manhã acordou novamente no apartamento onde morava com o ex. Enquanto isso, Kato acorda de um pesadelo em seu quarto. Ao seu lado, ele vê o irmão mais novo adormecido. Em seguida, vai ao banheiro para lavar o rosto, mas de repente vê no espelho como se teletransportar novamente. O rapaz, junto a Kay, Kishimoto e novas vítimas, aparece na sala, onde Gantz recomeça sua terrível canção e emite uma nova tarefa. Matar o alegre alienígena Tanaka, que adora boombox. A esfera reabre para que os participantes possam pegar suas armas. Nishi, que já foi chamado para uma missão muitas vezes, explica as regras novamente. Ele também revela que muitas pessoas já foram chamadas e todas, exceto ele, morreram. Enquanto o rapaz presunçoso é teletransportado, Kishimoto percebe que todos precisam vestir seus trajes e o grupo começa a desfazer suas maletas em pânico. A avó e o neto, que não tiveram tempo de colocar o equipamento, são teletransportados para o estacionamento, onde imediatamente aparece um monstro assustador com um boombox. O alienígena massacra instantaneamente as vítimas inocentes, cujos corpos são encontrados pelo teletransportado Kay. À frente, o rapaz também vê o alienígena aterrorizante com um moletom listrado, em cuja boca uma luz se acende, como um tiro, que acontecerá em segundos. Mas Kay está desarmado na frente dele, pois seu canhão ainda não se materializou nesta realidade. Literalmente um segundo antes da morte iminente, a arma aparece em sua mão e ele consegue atirar de volta. A onda de choque repele o ataque do alienígena. Porém, Kay é derrubado e o monstro está prestes a atirar pela segunda vez, mas redireciona seu golpe para Nishi, que aparece de repente por perto. O rapaz é jogado contra uma escotilha de ventilação, após o que o monstro se lança sobre ele em um salto brusco e rompe a escotilha junto a Nishi, levando sua vítima a uma armadilha subterrânea, onde não há ninguém por perto que possa ajudá-lo. Sob os golpes repetitivos do monstro, o traje de proteção de Nishi se rompe. O rapaz começa a sentir dor e pede ajuda desesperadamente à equipe. O corajoso Kato novamente corre para salvá-lo. Ele consegue neutralizar temporariamente o monstro impiedoso, mas isso não ajuda a salvar Nishi, que, morrendo nos braços de Kay, pede 100 pontos para trazê-lo de volta à vida. Sem dar tempo para o grupo pensar, o inimigo volta à batalha novamente. Ele consegue golpear Kato e Kishimoto, após o que é derrotado bravamente por Kay, que consegue ativar seu traje no calor da luta. Kay ganha força adicional e ataca furiosamente o alienígena mecânico, fazendo com que ele fique preso dentro do carro com ele no final do tempo. Sob os incessantes golpes do monstro, ele tenta alcançar seu canhão e consegue estourar a cabeça do alienígena em pedaços. Porém, o carro explode junto ao alienígena, após o que Gantz teletransporta a equipe para a sala. Eles aparecem lá sem Kay, mas depois de alguns segundos agonizantes, ele aparece diante do grupo são e salvo. O tempo previsto para a missão acabou e Gantz anuncia o número de pontos conquistados. Todos os participantes têm zero, com exceção de Kay, que recebe sete pontos. Ele se lembra das últimas palavras de Nishi sobre conseguir 100 pontos e pergunta a Gantz o que aconteceria se ele conseguisse pontuar. A esfera responde com duas opções. Ao marcar 100 pontos, você pode apagar a memória e se livrar do jogo ou ressuscitar uma pessoa da memória. Mais uma vez há a vida cotidiana, Kay começa a estudar as possibilidades do traje e descobre habilidades incríveis que o ajudam a alcançar seu potencial. Na noite seguinte, Gantz novamente chama a equipe para uma missão, junto a mais estranhos que morreram na vida real. Agindo com confiança na situação já familiar, Kato aconselha os recém-chegados a vestirem seus trajes e logo a equipe armada se vê em uma missão onde são atacados por um enorme monstro de pedra. Todos tentam se esconder dele, exceto Kay, que tendo aprendido o poder do traje, se transformou no outrora autoconfiante Nishi. O rapaz presunçoso pede a Kato para levar a equipe embora e deixá-lo sozinho com o monstro, e ele consegue esmagar o alienígena gigante. No entanto, após o tempo expirar, Gantz não teletransporta a equipe de volta para a sala, mas inicia o cronômetro novamente. O grupo percebe que há outro alvo na área. Tentando encontrá-lo, o grupo entra no templo, onde está um Buda de mil braços. Parado bem na frente da estátua, Kay é atingido primeiro, com milhares de espadas violentamente perfurando seu corpo. Mas Kato consegue puxar seu amigo ensanguentado para fora do caminho. Deixando Kishimoto para cuidar de seu amigo ferido, Kato sai sozinho para lutar contra o monstro impiedoso. Entretanto, tendo preparado sua arma no abrigo, o rapaz percebe que o monstro não está mais lá. Kato explora cuidadosamente o perímetro, tentando encontrá-lo, e recebe o primeiro golpe inesperado por trás. O monstro está prestes a atacar novamente, quando Kishimoto de repente se junta à luta. Percebendo um novo alvo, o alienígena prepara as espadas mortais para o ataque, mas de repente fica imóvel. Aproveitando o momento, Kato saca sua espada e corre bravamente para a batalha. Repelido por inúmeros golpes, Kato novamente tenta proteger Kishimoto e morre com os golpes afiados do alienígena. Levantando-se, o bravo Kato mais uma vez corre para a batalha, mas o alienígena de mil braços o estripa e joga o corpo cortado na direção de K, o único sobrevivente. Tendo perdido seus amigos e ferido, K reúne forças, ativa o poder de seu traje e corre resolutamente para o confronto final. O monstro para facilmente seu golpe, mas o rapaz consegue escapar da estátua e de suas espadas afiadas. Percebendo seu canhão, K corre em direção a ele em um salto desesperado e agarra a arma, mas o monstro neutraliza o possível tiro com um forte escudo de espadas. Em seguida, uma pequena estatueta de Buda, caída da mão do alienígena, se transforma repentinamente em uma estátua gigantesca, rompendo o telhado do templo. Com pesadas palmas de pedra, o monstro tenta esmagar o rapaz desarmado, mas ele consegue se esquivar. Nesse momento, o rapaz de repente ouve a voz de Kato entre as ruínas, que reunindo o resto de suas forças, levanta-se e lança a arma para o amigo. Kay armado pula direto na boca do alienígena enfurecido, que é impiedosamente bombardeado por dentro. Tendo lidado com a ameaça, o rapaz retorna a Kato na esperança de que ele e seu amigo sejam teletransportados juntos. Segurando sua mão com força, o próprio Kay está sendo transportado e se encontra na sala com o resto dos sobreviventes em questão de segundos, antes que o cronômetro seja zerado. No final do tempo, Gantz mostra fotos dos mortos, entre os quais Kay avista Kato e Kishimoto. Desesperado pela morte de seus amigos, Kay retorna à próxima missão com uma determinação inabalável de usar todas as suas habilidades e lutar para ganhar pontos pelo retorno deles. Como sempre, você encontrará o título do filme na descrição e escreva nos comentários que escolha você faria em uma situação semelhante, tendo marcado 100 pontos? E não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perder a próxima recapitulação legal.